Vitória Souza aparece aos prantos após perder agendas por ter ido no aniversário de um amigo gay. Meus nobres, a cantora e pregadora Vitória Souza acabou precisando de se manifestar, gente, diante de alguns ataques que ela vem sofrendo na internet. Você se lembra, meus nobres, quando ela compareceu na festa de aniversário do influenciador Ítalo Santos? Então, gente, essa situação não reverberou de forma positiva com relação a ela. E, com isso, ela não aguentou toda a pressão da internet, gente, diante dos ataques, dos comentários, e ela ficou extremamente entristecida. Eu sei que cada um é cada um, mas, gente, eu acredito que uma pessoa pública, ela realmente tem que parar de ler comentários. E, principalmente, uma pessoa que está ali para levar a palavra de Deus, você precisa entender que desagradar as pessoas por levar a palavra, nós já temos o exemplo de Jesus para isso. Lembrando, gente, que a questão de muitas pessoas terem questionado mas é porque o amigo dela é gay. O culto era um culto de ação de graças e, no momento em que ela estava ministrando, 20 pessoas se converteram, só que ela passou uma revelação, uma palavra profética para o Ítalo. E, após toda essa repercussão, gente, a maioria das pessoas que são do lado extremamente conservador acabaram aí querendo desmarcar as agendas. Amigos e pastores, ministérios em que ela tem algum tipo de aliança acabaram desmarcando aí algumas agendas com ela e ela apareceu no vídeo desesperada. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum em alguém levar o Evangelho da Paz em qualquer lugar, seja para quem for. Se ela teve acesso de participar de um culto de ação de graça, por mais que o amigo era gay, lá dentro, gente, 20 pessoas se converteram. Então, quer dizer que nós não podemos ir para as praças para pregar o Evangelho da Paz. Nós, aconteceram vários cultos que eles fecharam bailes funks. Há uns anos atrás isso era muito comum e hoje também dentro das comunidades. Então, significa que ela não pode, então, esse pessoal também não pode ter esse tipo de ação, esse tipo de atitude de estar levando o Evangelho. Eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte, Vitória, minha filha, enxuga suas lágrimas e segue. Apenas segue.